Salve, salve, rapaziada! Estou indo para o estúdio aqui, como eu falei no canal lá no YouTube. Estou postando diversas coisas no meu dia a dia de trabalho. E o responsável por esses vídeos será o Heber Barros. Então, estamos em Salvador, em trânsito. A caminho do estúdio vai gravar mais uma canção nova. A música na verdade já está pronta, vamos colocar... Vou achar um pouco o som aqui. Usher, Usher no PA batendo. Então, a música já está pronta, vamos colocar só minha voz e os naipes. Essa canção tem um trio de naipes. Trombone, trompete e sax. A gente está indo para o estúdio agora para fazer esse trabalho. A música vai ficar muito bacana. Feita com muito carinho, muita dedicação. como todos os trabalhos nossos. Especialmente para você, consumidor do meu trabalho. Meus fãs, contratantes, amigos, parceiros, imprensa. Então, agora vocês vão ter bastante conteúdo no canal. No meu canal do Youtube. Youtube barra Leo Santana. Todos os conteúdos. Será de responsabilidade desse cara. Caso você não goste dos vídeos, sou ele que fez. É, a resposta é dele. Ebe Barros com H. Sigam lá no Instagram. Ebe Barros, vai ficar aqui. Abaixa do vídeo. Entendeu? Então vamos aqui. Daqui a pouco tem chegando no estúdio. Eu falo com vocês. Tamo junto. Então galera, acabamos de chegar aqui na porta do estúdio. Vou subir. E ver se está tudo pronto. Até já. Tamo junto. Nóis. Salve, salve. Pegando no estúdio de Simão. Isso aqui é Simão, mas não é o nosso Simão não. Porque são gêmeos. Aí é o Simão de Lucas e orelha. Tamo que vamo, Ebe Barros. Vamos dar umas faixas no CD. Tchau, pucci. Vem artificial, geralmente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Salve, salve, família Estilo LS, no trânsito de Salvador, a caminho do estúdio, gravar mais uma canção pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola agora aqui da minha carreira pessoal e profissional no nosso canal aqui no Youtube, Youtube barra Leo Santana, direção de vidas, imagens, Heber Barros e vamo que vamo agora, colocar a voz e gravar o naipe de mais uma canção do CD novo, o povo tá me cobrando sobre o CD e tal, não sei o que, gente é isso mesmo, o CD é um filho pra nós artistas, pra nós empresários e tal, então não pode ser, claro que tá demorando, já passou do tempo, mas eu creio que tudo é no tempo de Deus, se não soltamos antes é porque algum propósito tínhamos, então vai ser lançado em breve, eu não vou falar mais datas de mês, daqui a pouco não será lançado e aí vocês vão continuar me cobrando, então aguarde aí, mas já tá ficando pronto, a gente vai lançar, quer dizer, acabei de lançar agora o promocional que foi gravado no Salvador Fest com músicas da gente, algumas inéditas e músicas de outros artistas também, que é aquele lance de vender shows e tal, com comercial né, mas esse que vem faixa só inédita, a gente vai lançar mais um pouco pra frente, pra durar até pós-verão aí, até pós-carnaval, então aguarde aí, tenha mais um pouco de paciência, porque tá sendo feito com muito carinho pra vocês, então beleza, chegando no estúdio, a gente fala mais um pouco sobre essa canção, os bastidores, você fica por dentro aí, tamo junto, é o satara! Música 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 Impossível ficar parado, impossível o corpo não mexer Música Música Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Música Aí vai dar fed-out, é, juntada né? Aham, é, agora eu salto a voz, é Tô cansada, vou dormir, ai Música 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 Tá se sentindo a dona da situação Briguei com o mundo pra ficar com você